Será que o Dona é fã de BM? Dá uma olhada nisso aqui, mano. Provavelmente é uma 350 cilindrados, cara. Olha onde fica o retrovisor dessa moto. O retrovisor não pisca dessa moto, moço. Cardan, velho. Olha que loucura. Olha o cabeçote. Estranho o carburador. Deve ser uma 350 cilindrados essa moto. Que o tamanzinho. Nossa, olha só como funciona esse motor, velho. Os cabeçotes laterais são clássicos da BM. Olha, mano, o painel é ao contrário. Começa do zero ao 160, ao invés de ser assim. Caraca, isso aqui não tem reparado não. Olha que massa, velho. O painel é no farol, velho. Isso aqui será que é o cano. Sei lá que é isso aqui, moço. Mano, que relíquia, velho. Motorzão BM travado. Mano do céu, onde é a partida dessa moto, cara? Você tá maluco, velho. Dois escapes. Dois cabeçotes e dois escapes, mano. Que loucura, velho. Mas a joia é a outra ali que eu vou filmar agora. Cê... Tchau.